O passeio de Maria Fumaça que faz o trecho Campinas de Aguariúna ganha uma atração a mais. Um carro de passageiros fabricado em 1926 começa a circular neste final de semana, após ser restaurado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. O veículo chegou quase uma sucata e teve as partes internas e externas reformadas e volta a transitar como no tempo que fazia a linha da Mogiana, entre Campinas e Aguari. Com a recuperação, o vagão passa a integrar o maior acervo de Marias Fumaças da América Latina. Abertura